Bem-vindos ao primeiro episódio do E aí, vai pro quadro? É simples, galera. Eu vou provar essa belezinha e decidir se a tampinha dela vai para o quadro ou não. A primeira cerveja que eu escolhi pro primeiro episódio é a Sparkling, da cervejaria Blondini, uma Brute Ipa Rose. Alta carbonatação, coloração rosé, vai adição de framboesa nessa belezinha, porém a formação de espuma dela não é persistente. Conforme eu vou falando, vocês vão perceber que a formação da espuma vai abaixando, vai ficar quase sem espuma nenhuma, sem a colorinha nenhuma. Agora vamos ao aroma. Rápis de framboesa, sem esse meu aroma também é acidez da cerveja, e um lado adocicado. A boleira. Tirando. A beleza da framboesa sente mais no aroma do que no sabor, mas mantenha a framboesa no sabor. Fique bem sutil. A sensação do primeiro gole, você sente uma leve acidez, um adocicado, um pouquinho de caramelo, e no final, no retrogosto, o que fica na boca é o amargor. Não é o amargor alto, digamos de baixo pra médio o amargor. O amargor tá presente, mas ele não tá tão evidente. Tinha uma cerveja bem equilibrada, de forma muito sutil, você consegue perceber que tem acidez, tem amargor e tem adocicado. E tem um drinkability bem alto. Não parece que tem 7.7 de teor alcoólico. A Biu, ela tem 35. Uma boa cerveja. A tampinha vai para o quadro. A Biu, ela tem 50.9 de noro enorme no mestrado. A abé. Aizony. Eu acho que ele não vou falar. Eu acho que ele não vá fora da água.